Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Estamos falando sobre vinho doce. Você sabia que existem dois vinhos doces muito interessantes? Um é feito com uvas podres e outro feito com uvas congeladas? Então vamos falar sobre vinhos de uma forma simples, de maneira que você entenda. Vamos falar sobre o vinho doce de uvas podres. O que seria isso? Quero já deixar claro que estamos falando de uma podridão chamado nobre. Algo que é muito difícil de encontrar, que exige condições climáticas e geográficas específicas. E são poucos os locais do mundo em que isso é possível. Para ficar bem claro, quero me referir ao sul de Bordeaux, região de Souternes, onde nós temos lá a confluência de dois rios, o Garon e o Sihon. E há uma grande plantação de vinhedo nas margens desses rios. No outono, quando as uvas já estão maduras, ocorre pela manhã uma bruma, uma neblina, um nevoeiro. Esta neblina cobre todo o vinhedo e gera uma grande umidade. Em situações normais em outras partes do mundo, isso seria a causa de grande preocupação, mas não em Souternes. Esta umidade propicia o surgimento de um fungo chamado Botryts sinéria. Este fungo tem longos filamentos e ele provoca microfuros na casca da uva. E no caso de Souternes, é a uva Simeon. Com o perfuramento da casca da uva, ela começa a perder água. E com isto, vai concentrando os açúcares, sabores e acidez da uva. Mas o detalhe está que quando chega no final da manhã, o sol toma conta do céu e aí todo esse processo da Botryts é paralisado. Mas, no dia seguinte, o nevoeiro volta a tomar conta do vinhedo e a Botryts volta a trabalhar. Assim, num trabalho lento, a Botryts vai tomando conta de algumas uvas do cacho e de alguns caixos de todo o vinhedo. Isto ocorre de maneira desigual. De forma que, quando o produtor percebe que já há um grande número de caixos e de bagos atacados pela Botryts, ele começa a colheita. Mas a colheita pode levar vários dias e exigem que os colhedores passem pelo vinhedo várias e várias vezes. Porque, como eu disse, a podridão nobre ocorre de forma diferente em cada caixo e em cada bago de uva. E a colheita é feita bago por bago. Em razão da presença deste fungo Botryts, além da concentração do açúcar, o vinho acaba tendo características muito interessantes, como, por exemplo, aromas e sabores de casca de laranja cristalizada. É uma delícia. Vale a pena experimentar um vinho desse. Como curiosidade, o principal produtor de Souternes é o Chateau de Quém, o qual, desde 1855, ele recebe o título de Grand Cru, um dos melhores de toda a região. E não é somente em Souternes que nós temos a podridão nobre ou vinhos botrytizados. Eles também ocorrem na Hungria, no famoso vinho Tokay. E também na Alemanha, com a uva Riesling. Vamos para mais um vinho interessante. Vinho de uvas congeladas. Exatamente isso. Nós retornamos à Alemanha e à uva Riesling. Lá, após o verão e a maturação das uvas, as uvas são deixadas na videira, na espera do inverno. E em condições ideais, com um frio congelante de menos 8 graus, caso isso ocorra, e cada vez é mais difícil em razão do aquecimento global, as uvas congelam. Exatamente isso. Os bagos ficam congelados e aí o produtor, numa corrida contra o tempo, faz geralmente essa colheita de madrugada, antes do raiar do dia. E levam todas estas uvas congeladas para uma prensa especial. Eles separam o gelo do interior do bago da uva. E assim, há uma concentração de açúcares, aromas, sabores e acidez. Não preciso dizer que o rendimento do vinho do gelo, ou do Eiswein, como diz na Alemanha, ou do Eiswein no Canadá, o rendimento é muito baixo. Por isso, ele é vendido em pequenas garrafinhas de 500 ml, 375 ml e até mesmo 187 ml. No Brasil, nós já tivemos no Sul uma vinícola que conseguiu, com um frio de quase menos 8 graus, produzir, anos atrás, um Eiswein. Chama a atenção que todos estes vinhos doces, geralmente são feitos com uvas brancas, com exceção do vinho do Porto, e que todas estas uvas têm uma alta acidez. É a acidez que dá amparo ao dulçor do vinho. De maneira que, se não tivesse uma acidez alta, o vinho seria enjoativo. Todos estes vinhos doces vão muito bem com sobremesa. Lembrando sempre que o vinho tem que ter um dulçor superior ao da sobremesa. Mas também, estes vinhos doces se harmonizam muito bem por contrastes com queijos fortes, tipo Rockford, Gorgonzola e Stilton. No mundo do vinho é assim. Quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!